Inspirado na história da dupla de hip-hop City Girls, o show é baseado nas ideias de assinatura de High sobre a amizade feminina negra e as lutas aspiracionais. Ela não aparece na câmera neste, mas lançou um espírito inseguro na comediante Aida Osman. Também roteirista da série, Osman co-estrela como Shauna. Uma maravilha do vídeo de um sucesso que agora trabalha na recepção de um hotel de South Beach frequentado por figuras do Shaubis mais bem-sucedidas. É um show brilhante e divertido que prioriza o raciocínio rápido e a diversão. É menos mal-humorado do que a Atlanta de Donald Glover, e não tão satírico quanto Dave. Duas outras séries que narram rappers tentando se destacar. As piadas aqui dão um soco mesmo quando entram na ponta dos pés em território brega, os visuais são suaves, a química entre os artistas parece calorosa e familiar. Assim como Insecure Happy SH, T funciona como uma incubadora para os interesses temáticos de high, amizades entre mulheres, existencialismo de carreira, busca de autoestima, e uma plataforma para artistas emergentes ou pouco reconhecidos. A gravadora de high cuida da supervisão musical da série, e a Insecure X alunos fazem aparições por toda parte. Em outras palavras, é um assunto de família. Ambientada em Miami, Happy SH, T abre com imagens da cidade capturadas por meio de postagens de turistas nas redes sociais. O programa usa facetimes, Instagram lives, stories e comentários e outras plataformas de vídeo para enquadrar e impulsionar sua narrativa. Enfatizando a hipervisibilidade de nossos tempos, a abordagem inicialmente parece enigmática, mas acaba se mostrando inventiva, especialmente valendo a pena na segunda metade dos seis episódios de meia hora, de oito no total, enviados aos críticos para a revisão. Shauna ainda se publica cuspindo rimas politicamente carregadas enquanto usa uma máscara e uma grande peruca afro. Porque eu quero que as pessoas se concentrem no meu lirismo, não na minha aparência, ela explica para os poucos que vão ouvir. Mas em uma noite bêbada, depois de sair com a amiga de colégio Mia, Camillion, uma mãe solteira, maquiadora, consultora de namoro online e tverqueira OnlyFans, as garotas gravam um rap freestyle baseado no credo de Mia, seduz-se Andy Scheme. Ele se torna viral. Mas esse é apenas o primeiro passo na estrada rochosa da dupla para uma carreira musical viável. No início do primeiro episódio conhecemos Shauna, Aida Osman, uma aspirante a rapper e concierge do Primorf Hotel, um refúgio de luxo em South Beach. Ela fica atrás do balcão de boas-vindas, surpresa ao ser identificada por um convidado negro que ouve seus vídeos de rap consciente no Instagram. Uma conversa destinada a ser encorajadora termina de maneira desanimadora, refletindo o sentimento geral de Shauna sobre o estado de sua vida. Shauna concorda. Uma decisão que redefine o relacionamento distante dos dois amigos. Eles saem para beber naquela noite, levando-a a uma noite de bares e clubes de strip. Mais tarde, sentados no carro de Mia, eles conversam no Instagram Live sobre o fim de sua amizade. Dado que ainda não conhecemos as duas mulheres muito bem. A conversa parece mais um dispositivo de enredo para nos tirar da fase embaraçosa de nos reunirmos, para seu freestyle bêbado sobre a batida de Kauang, de que há uma cena depois. A música deles, Seduce and Shame, se tornou viral da noite para o dia, levando Shauna a considerar seriamente a proposta de Mia de iniciar um grupo de rap, que não tem nome. Hai disse recentemente ao The Hollywood Reporter que Rap SHT é um retrato composto de mulheres rappers. Mas se a história de Shauna e Mia parece familiar, talvez seja porque contém traços da própria história da dupla de Miami City Girls. Na verdade, Young Miami e JT são produtores co-executivos de Rap SHT. Fontes à parte, o programa de Hai não está exclusivamente interessado em retratar a ascensão de um grupo individual. Rap SHT é fascinado pelo ecossistema da indústria da música, e como todos, de artistas a produtores, engenheiros de som e promotores de clubes, são tocados no processo. As aventuras e desventuras são impulsionadas pela partitura suave de Devontainis. Rap faz um excelente trabalho ao humanizar quase todos os seus personagens obscuros, muitos dos quais são apresentados como estereótipos negativos. O mais gratificante é a sempre agitada, e às vezes cafetão, chastite de Junika Buffy, que eventualmente ganha nosso carinho ao fazer alguns sacrifícios íngremes e sinceros para promover Mia e Shauna. Mesmo com apenas uma música, a formação do grupo muda a Shauna em Mia, assim como o reacender da amizade. Fortalecidas por este novo empreendimento, as mulheres passam pelos movimentos de suas vidas pessoais, questões de cuidados com os filhos. Mal entendidos com seus parceiros, trabalhos diários chatos, com segurança renovada. Um mau renascimento da cadela, de fato.